Olá pessoal, meu nome é Andréia. Se quiser dar um like aí, vim trazer hoje pra você como você transformar a sua tampinha da panela de pressão em nova com a parte de baixo. Aqui tá vendo? Ela tá pretinha aqui. Aí se você quiser, você pode passar uma lixinha de unha do lado contrário, do lado menos áspero, pra ficar mais lisinho. Aqui eu tenho a tinta spray cromada ou prata. Peguei um saco plástico, se você não tiver saco assim transparente, pode ser de mercado. Eu isolei aqui de um lado, pra não pegar aqui na parte da tampa da panela. Agora vou isolar o outro lado. E as vezes você tem a sua panela aí que você gosta muito, que as panelas antigas são muito boas. Aí você conserta, ela fica boa, mas o cabo continua velha. Tá vendo? Isolei aqui pra não sujar. Agora peguei outro plástico aqui e vou isolar o cabinho dela. Aí você forma um papelzinho, uma toalha embaixo, pra não sujar. Aí você vai sacudir bem o spray. Esse spray é 20 reais, o máximo 25 reais. Vamos deixar muito nos teus olhos, perto. Sacudiu bem. Aí você vai dar uma viradinha assim, espirrando. Tá vendo como ficou perfeito? Faça essa dica para a tua panela ficar nova. Se você se inscreve no meu canal, tem muitas dicas boas, receitas, chás, curas. Pra pulmão, pra hérnia. Pra quem fuma. Pra quem é independente químico. Meu forte abraço. Se você se inscreve no canal, tem muitas dicas boas.